Tudo bem? Joranta para mais um vídeo? A verdade que não te contam quando você quer começar ou quando você começa a trabalhar com fretes de fiorino, de montano, de saber, não importa. Eu tenho a certeza que você vai se surpreender e você nunca ouviu em lugar nenhum que você vai ouvir agora e essa é a maior verdade. Eu sei que muitos não vão gostar de ouvir essa verdade e alguns vão tomar essa verdade como um estímulo, um incentivo para seguir adiante. Eu, quando descobri essa verdade, quando descobri o que ninguém me contou, eu tomei essa situação e absorvi essa energia, transmiti para o universo a minha fé em Deus, a fim de que isso fosse convertido em força, garra e determinação para provar o contrário. Jonathan, o que que é? O que que é? Um queijinho? O que que é? Já deixa o teu like, já me siga aqui, tá? Para gravar mais vídeos, dê sugestões, é muito bacana, eu fico muito feliz com o teu comentário, com a tua interação no canal, isso me incentiva a produzir mais conteúdo, tá? E compartilha esse vídeo com os freteiros que estão começando, eles precisam ouvir essa verdade. Qual é a verdade, Jonathan? Quando você decide começar a trabalhar com fretes, a tua família diz, virou preguiçoso, virou vagabundo, não quer trabalhar, não quer carteira assinada, não quer bater cartão, não quer compromisso. A tua parentela, quando, na rodinha deles lá, conversando, quando toquem no teu nome, ah, o Jonathan, saiu da fábrica, saiu da loja, largou o emprego, para trabalhar com frete. Isso aí, vamos ver até quando, isso aí é capaz da mulher dele largar ele, preguiçoso, trabalhar com frete, não é capaz de se machucar carregando coisa pesada aí, não tem INSS, não tem carteira assinada, não vai se aposentar, aventureiro, aventureiro. Os teus amigos vão dizer o seguinte, ah, não, cara, vai lá, vai firme, é isso aí, quando vê, tu tem uma empresa grande aí, um negócio grande, uma transportadora, né, aí saem da tua frente e entre os outros amigos dele, o Jonathan tá sonhando em ter uma transportadora, tá fazendo um fretezinho. Claro que eu não ia falar pra ele, né, que, vergonhoso isso, mas não, 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 é cada ideia, vou te contar em largar tudo pra fazer frete. Essa é a verdade que não te conto, pra muitos dói, pra mim não dói, pra mim me fortalece. Eu ouvi, eu ouvi, eu percebi e eu ouvi, certo? Eu ouvi. Então assim, ó, te prepare para essa realidade e para essa verdade. Mostre, olha no espelho todas as manhãs quando você levanta pra pegar a tua caminhoneta e carregar aquela geladeira pesada, aquele sofá pesado, mas saiba que é o começo, é o primeiro degrau pra você provar, pra você mesmo, porque você não precisa provar nada pra ninguém. Quem, Deus, ele prova as coisas para os demais, prove pra você que você é capaz. Os fretezinhos não é pra vagabundo, os fretezinhos não é pra quem é, nossa, que babaião, largou tudo, nem INSS tem. Tem sim, seja inteligente, pague, autônomo, pague, certo? Mostre pra você mesmo que você não é um freteiro, mostre, mas entenda essa realidade. E eu te incentivo a você usar essa realidade triste, mas que pra você deve ser servida como motivação. Tome essa verdade como forças pra mostrar pra você mesmo aonde você é capaz de chegar. Dê as mãos a Deus. Papai, tu és meu sócio, a empresa é nossa. Vamos junto? Eu quero crescer, quero dar uma vida boa pra minha família. Eu não quero que me enxerguem por aí como estão me enxergando. Daqui a um tempo, vai ter gente pedindo emprego pra você. Daqui a um tempo, vai ter gente que vai ser desempregada, a empresa vai largar eles, estão no seguro-desemprego. Jonathan, tem um biquinho aí. Não, você não trabalha com bico, você é uma empresa. Jonathan Daniel Márquez.